Salve, salve rapaziada, mais um videozão do Vigo da MTP, tamo junto, já vai deixando aquele like no começo dos videos E aí se inscreve aí quem não é inscrito pra não perder os próximos videos, ativa o sininho, tá ligado né Então rapaziada, muita gente tava me perguntando aí, como é que eu fiz, não repare, tá bem que tá suja pra caralho Que tá chovendo aqui esses dias em Recife, então como é que faz essa desvagem aqui que eu fiz, tá ligado Todo mundo tá olhando pra nós cachorro, então desvagem do canote, do escanoite, do guidão Pessoal rapaziada, o adesivo que eu usei aqui, foi o adesivo automotivo, tá ligado Foi 10 conto, 1 metro, tá ligado, vem muito, vem enrolado Então o adesivo veio aqui, você vai com secador ou com soprador, né pra quem não tem soprador térmico Vai esticando o adesivo e vai moldando ele, entendeu Ainda eu vou fazer aqui, os canoite não foi adesivo, tá Vou botar a foto aí no video da fita que eu usei É uma fita isolante qualquer, só que ela é branca, entendeu Ela aparece no adesivo Na fita é só você colocar e fechar os dois lados Beleza Aqui, aqui a mesma coisa Aqui ó, tem até uma formazinha que eu botei aqui azul Dá pra você ver aqui ó Vai que tá suja pra caralho Né Saca aí rapaziada Vai que tá suja mano Ó o Black Piano, como é que tá tia Ó a gente cachorro Vamo pra ir Então é isso aí rapaziada, dúvida tirada Hoje vai ter rolê Domingo, duas horas, até Diego vai Tamo junto Gravar um videozão aí pra vocês, tirando a mão, fazendo caralho aguado Então é isso aí rapaziada Pode deixar sugestão de temas aí no video Suggestão de tema, de assunto pra falar, se quiser salve Que eu tô anotando, eu só não dei o salve hoje porque eu esqueci o papel Né Então é isso aí mano, se gostou do video Deixa aquele like, compartilha aí A gente vai lavar a bike hoje né, pra dar um rolê Então é isso aí mano Deixa aquele like, tamo junto E é isso aí Até o próximo video Fui Fui